E é possível que essa narrativa queira mostrar isso, essa velocidade em que a tentação nos coloca rumo à ruína a partir de um determinado momento. Isso é algo muito real no campo da imoralidade. Casais de namorados, de noivos, muitas vezes começam a praticar certos avanços, casais crentes, que tem propósitos de santidade no namoro, que tem alvos de santidade no seu relacionamento, são moços, moças, cristãos de verdade, que querem se guardar para o casamento conforme a palavra de Deus ensina. Ainda que o mundo zombe disso, ridicularize isso, nós não nos importamos com o que o mundo diz. Nós nos importamos com o que a palavra de Deus diz. E muitos jovens, crentes de verdade, se importam com isso. E muitas vezes, jovens assim, eles se deixam levar por alguns avanços. E isso é perigoso. Por quê? Porque chega o momento, chega o ponto, em que as coisas acontecem rápido demais. E não há como voltar. Ultrapassa-se a linha de segurança. E não há mais como voltar. E vem a queda. E com a queda, vem todas as consequências rápidas também, dessa mesma queda. Por isso, irmãos, esse versículo, implicitamente, silenciosamente, esse versículo nos ensina que nós temos que nos afastar do perigo. Se você entende que algo é uma fonte de tentação, afaste-se disso. Não tente descobrir onde é a linha de segurança. Não tente. Não tente descobrir onde é o limite, além do qual a queda virá fatalmente. Não tente descobrir. Não faça isso. Se você fizer isso, você se arrisca muito e não terá como voltar. Então, o certo, o correto, à luz do que temos visto aqui, o certo é você se afastar da árvore. Não se aproxime da árvore. Fique longe da árvore. Se reconhece que algo é fonte de tentação, se reconhece que algo ou alguém conduz você numa direção, ou convoca você em determinada direção, afaste-se disso. Não brinque com o declive da tentação. Porque num dado momento, ele deixa de ser um declive e se torna um grande paredão, um grande abismo. E você não tem mais como voltar. E você não tem mais como voltar.